O comércio aposta no Natal para recuperar o prejuízo do ano todo. A prova é que os artigos de decoração para data já lotam as prateleiras das lojas. E os consumidores já começaram a gastar. Nas lojas temáticas, o que não faltam são opções para deixar a casa mais colorida, alegre, entrar no clima de Natal. O comerciante comemora. O volume de vendas tem aumentado muito nos últimos dias. Começa sempre em setembro, um pouquinho atrasado esse ano, quase a pandemia. E está muito bem, muito mais do que a gente imaginava, inclusive até em parâmetros dos anos passados. Uma das áreas da loja que mais chama atenção é esta, as vilinhas. Cada uma tem um tema diferente. E aí quando chega aqui, adultos e crianças, olha, perdem tempo mesmo. Ficam observando, eu mesmo fiquei observando um tempão essas vilinhas. Essa daqui, ó, tem um trenzinho que fica passando, ó. Isso chama atenção demais. Lojas abastecidas e consumidores levando muitos artigos para as casas. O clima natalino realmente chegou. Você deixar sua casa alegre, sua casa colorida, especialmente nesse momento que a gente passou aí tão difícil da pandemia, também é uma forma de comemoração.